E não ventura O verão chegando E elas tão sensacional Brunze de fintia pra malandro Passa mal Tá fenomenal Tá sensacional Ela vai queimando o beco E com bumbum ela dá tchau Tá fenomenal Tá sensacional Ela vai queimando o beco E com bumbum ela dá tchau E o bumbum dá tchau Vai e o bumbum dá tchau E o bumbum dá tchau Ela tá sensacional E com bumbum dá tchau Com bumbum dá tchau E o bumbum dá tchau Ela tá sensacional Puxa Na batida do jeito O verão chegando E elas tão sensacional Brunze de fintia pra malandro Passa mal Tá fenomenal Tá sensacional Ela vai queimando o beco E com bumbum ela dá tchau Tá fenomenal Tá sensacional Ela vai queimando o beco E com bumbum ela dá tchau E o bumbum dá tchau Vai e o bumbum dá tchau E o bumbum dá tchau Ela tá sensacional E com bumbum dá tchau E com bumbum dá tchau E com bumbum dá tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma